Bom dia, companheiros, pessoal aí na C.O.A. TV assistindo. A gente está gravando esse vídeo do Rio de Janeiro, fazer uma denúncia aí no Dia da Consciência Negra. A gente veio para o tradicional local de atos do Dia da Consciência Negra, o Dia de Luta do Povo Negro, que é a estátua dos zumbidos palmares, que em geral, ao longo do ano, só se faz ato aqui nesse dia. Esse ano, a Frente Ampla resolveu marcar aqui para desmobilizar os atos durante todo o ano. E hoje, por acaso, não marcaram ato aqui, marcaram diversos eventos. Sendo uma pequena atividade aqui. Então, a gente resolveu somar aqui a atividade no movimento dos zumbidos palmares, no Dia da Consciência Negra. E o que a gente se deparou quando chegou aqui foi um evento do governo. Um evento oficial do governo do estado, do governo municipal, com a participação da polícia, da guarda municipal, da burocracia, dos próprios agentes governamentais que são responsáveis pela repressão e pela exploração do povo. Então, a gente se separou, ficou aqui num bloco nosso, a própria Frente Ampla desmobilizou, marcou outros eventos. Então, aqui tem participação de apenas um grupo da própria Frente Ampla, que está aí vendendo a luta do povo negro e dos trabalhadores. A gente está trazendo aqui a pauta fundamental do negro no Brasil, que é o fim da polícia militar já, uma instituição responsável pelo massacre da população diariamente, pelo esmagamento do povo. Além da questão do Lula presidente para o governo dos trabalhadores, que é o que, de fato, pode garantir emprego, pode combater a fome que aflige toda a população, em especial a população negra, a população mais pobre. Então, a gente está aqui no Zumbi dos Palmares, estamos completando, colocando as nossas faixas e fazendo aí a denúncia, vamos trazer mais companheiros aí para apresentar o absurdo que isso é da esquerda do Rio de Janeiro ter vendido o movimento negro, ter desorganizado o ato do Fora Bolsonaro. Hoje seria o dia nacional do ato do Fora Bolsonaro, que foi desmarcado no dia 15 e supostamente desmarcado para hoje. A gente denunciou que isso seria uma tentativa de desmobilização e é exatamente isso que aconteceu. Então, é isso aí, companheiros. Então, é isso aí.